Então, tendo esta convicção do quanto me faz mal o pecado da impureza e tendo uma profunda fé em Deus, um profundo amor a Deus, a Sua Palavra, um desejo profundo de santidade, esse é o primeiro passo. Eu tenho também que ter uma outra convicção muito importante, que é sim, é possível ser castro. Olha, isso aqui talvez seja a coisa mais importante desse curso. Não adianta a gente ler sobre castidade ou fazer um curso sobre castidade ou, sei lá, saber o que é pecado ou o que não é pecado, se eu não tiver convicção de que eu posso ser castro, de que eu posso ser santo. E esta convicção, ela se torna tão difícil quanto foi ruim a minha vida passada. Então, se na minha vida passada, de adolescente, de jovem, ou seja lá, quando foi, eu mergulhei muito no vício, eu mergulhei muito no pecado contra a santa pureza, eu acho que eu não consigo sair. Então, se eu tenho esta imaginação, como eu citei aqui, de profundamente sensual, em que tudo que escuta, tudo que vê, já leva para as segundas intenções, eu acho que eu não consigo sair. Eu preciso crer que sim, eu posso ser castro. Sim, eu posso ser santo. Existem duas maneiras de sermos puros de coração. O primeiro é se somos preservados. Muitos santos na história da igreja, muitos cristãos, talvez você que esteja me assistindo, foram preservados esses santos e talvez você também que está me assistindo. Em que sentido? Nunca pecaram mortalmente. Nunca tiveram um pecado grave contra a castidade. Não significa que não foram tentados, mas nunca tiveram um pecado grave de nenhuma forma, e muito menos contra a castidade. Posso citar alguns aqui. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Coradares, provavelmente São Domingos Sávio, embora isso não esteja lá no processo dele, Santa Teresa da Ávila, e tantos outros santos que nasceram em berço católico, foram criados em berço católico, e sim, foram preservados do pecado mortal. A gente pode citar os pastorinhos de Fátima, por exemplo, eu posso citar aqui um monte de santos. Mas eu posso citar também grandes santos, grandes santos, que pecaram mortalmente, que tiveram na sua vida passada, na sua juventude, graves pecados contra a castidade. E vamos citar aqui um muito famoso, um enorme doutor da igreja, Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, ele entrou no vício. Então, conta-se na história de Santo Agostinho, então, como o pai dele não era um cristão, a mãe dele sim, mas o pai não, então, tinha sonhos parecidos com os sonhos que as pessoas têm hoje para com os filhos. Então, que ele fosse um magistrado, que ele fosse rico, que ele fizesse uma boa formação, ganhasse muito dinheiro, fosse muito respeitado, muito reconhecido. Então, ele foi estudar fora de casa, saiu para estudar fora de casa, e ali com as amizades, ali com as influências longe da sua mãe, Santo Agostinho entrou no vício, Santo Agostinho entrou, Agostinho, que não era santo ainda na época, entrou na impureza, de tal forma que ele achava que era impossível. Quando ele se converteu, foi uma grande dificuldade, como é que eu vou sair disso? Como eu vou sair disso? E Deus deu a ele a graça de sair, porque ele fez os passos que eu vou falar aqui agora para você. Mas, citei Santo Agostinho, que se tornou ele, que era um homem depravado, que não podia ver mulheres, que inclusive teve um filho aí, com uma mulher qualquer, teve um filho, né? Santo Agostinho. Eu posso citar outra pessoa também, uma outra santa, que foi recentemente descoberta, a vida dela foi um pouco mais divulgada, Santa Maria do Egito, ou Maria Egipsíaca, que foi uma prostituta, teve uma vida inteira de prostituição, muitíssimo depravada, e que converteu-se, e foi para o deserto, viver uma vida de penitência, até os seus últimos dias. Então, Santa Maria Egipsíaca, por exemplo. Então, eu posso citar muitos outros santos, que tiveram uma vida muito ruim, que pecaram gravemente, e pecaram talvez muito pior do que qualquer um de vocês que estão aqui, e que se tornaram grandes santos. Grandes santos com pureza, com castidade.